Por que usar a inteligência artificial para o monitoramento da rede? De detectar o que está acontecendo, de diagnosticar a causa raiz. A gente chama de troubleshooting em língua, usando um termo em inglês. Uma vez que é identificada a causa raiz, precisa agir para corrigir, resolver e repressionar um serviço. Todo esse ciclo costuma tomar um tempo muito longo. É um ciclo basado hoje em atividade muito manual. E que com o uso de inteligência artificial e machine learning e sistemas automáticos e autônomos, a gente pretende encurtar esse prazo e melhorar a taxa de assertividade das iniciativas em prol de uma melhor qualidade para a vida dos nossos clientes. Por isso estamos usando uma solução aqui que a gente contratou de um integrador NEC. Mas a solução por si é uma solução de Cisco. Então essa solução vai ser integrada dentro de um sistema completo de assurance, de qualidade de rede que a Cisco nos provee. E com essa funcionalidade de AI, ML será melhorada, complementada e ainda mais com qualidade sempre mais aumentada. A primeira prática é fazer com que a rede não falhe. É só evitar que a rede pare ou pare de equipamento. A rede falha. O objetivo é passar de uma atitude reativa a uma atitude proativa. Agir antes que algo aconteça. Agir para prevenir antes de corrigir. Isso porque evidentemente reduz o número de problemas que o cliente acaba sofrendo. Isso aumenta a estabilidade, a confiabilidade do serviço, que é parte importante para ter qualidade. E qual é o público alto inicialmente? Cara, o que estamos pensando inicialmente é aplicações para qualidade de cliente B2B, 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 indústrias. Pode ser agronegócio, pode ser logística, transporte, cobertura de conectividade na estrada. Porque B2B é o nosso grande foco estratégico. E nós achamos, acreditamos e vislumbramos que a solução dessa aumenta o nosso poder competitivo, a nossa capacidade de capturar e convencer cliente B2B. É importante ser cliente da cima no futuro. Para evitar o seu... Para reduzir o seu chard.